Discussão única do processo 149, de 16 de julho de 2013, projeto de lei de autoria dos vereadores Hernando Barreto e Rose Gaspar. Acresce o inciso 1 do artigo 6º da Lei 4.943, de 7 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre incentivo fiscal aos contribuintes que patrocinarem o esporte no âmbito do município de Jacareí e da outras providências. O projeto está em discussão. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, comunidade presente, funcionários da casa, internautas, telespectadores. Esse é o momento de discussão dos projetos. E o mais importante é que a gente consiga, através dessa explanação, eu, como um dos autores do projeto, junto com a vereadora Rose Gaspar, que a gente possa esclarecer os vereadores, porque esse é um momento de trabalho. É um momento que a gente tem que passar as informações para convencer os demais pares que é um projeto de suma importância para a cidade. Mas, vocês que estão nos acompanhando em casa, a população, de um modo geral, tem que ter noção daquilo que está sendo votado, para poder cobrar o seu representante aqui no Legislativo. E para fazer isso no dia de hoje, nesse projeto, que é um projeto que vem... Já temos uma lei que instituiu o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. Uma lei criando o incentivo fiscal ao esporte. Esta lei vem para incluir uma contrapartida para as empresas. Mas isso é algo benéfico para o esporte da cidade. Então, eu preparei uma apresentação, através de alguns slides, para ficar mais claro o entendimento. O primeiro ponto que nós temos que nos atentar é da diferença do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional com a lei de incentivo fiscal ao esporte. Porque a lei de incentivo fiscal ao esporte, ela está inserida dentro do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que compreender. Porque o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, a fonte de financiamento dele, pode ser através do simples repasse do poder público. Já que a lei de incentivo fiscal ao esporte depende necessariamente da empresa incentivadora. Pode passar? Então, eu estou colocando um exemplo para elucidar. Então, supondo que tenhamos um projeto X no valor de R$ 100 mil, e uma empresa Y, que tem, através da lei do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, até 20% do valor total de IPTU, E ou ISS, para apoiar o esporte da cidade. Por que E ou? Porque ela pode ter o IPTU e o ISS, e os dois valores serem somados, para a gente tirar os 20% de capacidade de investimento. Então, continuando o exemplo, esta empresa Y, que tem um imposto, pode passar? Um imposto de R$ 500 mil, seja ele de ISS ou de IPTU, ou mesmo somado, ela tem uma capacidade de R$ 100 mil, para investir no esporte. Então, o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, o que ele fala? Que, desses R$ 500 mil, R$ 400 mil vai para uma conta própria da Prefeitura, no que diz respeito aos tributos, e os R$ 100 mil direto para o projeto esportivo. Quer dizer, ele está pagando o que a Constituição pede para ele pagar. Nada mais, nada menos. E ele está fazendo o marketing através de um projeto esportivo. Então, essa legislação é da autoria da vereadora Rose Gaspar, na época. Nós tivemos algumas evoluções no esporte, e por isso, da importância de nós inovarmos, e a gente buscar alternativas para incrementar. Então, eu quero dar continuidade na apresentação. Então, através desse gráfico, a empresa com imposto de R$ 500 mil, capacidade dela limite R$ 100 mil, pode passar. E como que é feito hoje, com a legislação atual? Se a empresa tem os R$ 100 mil, isso é o que diz a lei do Fundo de Apoio do Esporte Não Profissional. Ela tem que repassar 10% para o FADEMP. Então, o empreendedor, que nós chamamos, que são as pessoas físicas ou jurídicas, que apresentam um projeto no Conselho do Fundo de Apoio do Esporte Não Profissional, são aprovados, projetos aprovados, eles vão atrás das empresas, eles, na verdade, têm um prejuízo. Por quê? Porque ele busca a empresa, ele capta 100%, mas 10% é destinado para o fundo. Então, ele fica com 90 mil, 90% do projeto para gastar. Qual que é o incentivo que ele tem de correr atrás dos R$ 100 mil, sendo que ele vai ficar com 90? Na época, nós temos que pensar, na época que o legislador formulou a legislação. As empresas não tinham confiança, nem no FADEMP, nem na lei de incentivo. Então, não dava para embutir uma contrapartida. E as pessoas que não conseguem captar, elas entram, por isso que se chama fundo, elas entram com os seus projetos do conselho do FADEMP e recebem através do montante, que são os 10%. Então, todos os projetos que captaram passam os 10% e aquela soma é distribuída para as outras modalidades. Então, pode seguir. Qual é o objetivo do projeto atual? A empresa R$ 100 mil, ela pode reverter, continua os 20%. Só que, ela demonstra a sua responsabilidade social, repassando 15% a título de contrapartida e não de isenção. Então, isso não está, não estamos falando aqui de renúncia de receita. Pelo contrário, nós estamos falando de responsabilidade social com o esporte da cidade. Então, a empresa séria que quer apoiar o esporte, ela passa a reverter mais 15% para o fundo de apoio não profissional para ser investido direto naquele projeto captador. Então, na prática, o montante vai para R$ 115 mil, porém, ele continua destinando os 10% para o FADEMP, porque temos aqueles projetos que não conseguem fonte financiador e ele passa a ter para aplicar 105 mil. Então, um incremento de 5% no seu projeto. Esse é o estímulo que ele vai ter para correr atrás da empresa. A Rose sabe disso, a Arildo foi secretária de esportes também. Não é fácil. Nós, secretários, tivemos que bater nas portas das empresas para oferecer o que para eles? Um projeto esportivo e que ele não tinha desembolso. E, às vezes, a gente ficava, não é, Rose? Chá de cadeira, a gente não conseguia o financiamento, causava uma expectativa, isso se transformava em frustração, as pessoas querendo abandonar o esporte da cidade, mas a gente conseguiu reverter, conseguimos várias empresas, passamos a ter 14 projetos incentivados no município. esse ano, tivemos um milhão de reais investidos nos 14 projetos. Nós demos uma reviravolta. Não estou falando só eu, que fui um dos últimos secretários, mas todos que passaram e tiveram esse comprometimento com o esporte. Então, esse projeto vem fazer uma justiça e vem incrementar as verbas para o autorrendimento, porque os projetos que são apresentados, de acordo com a lei que é desporto não profissional, são para as competições. Então, continuando no exemplo, mas aí é um exemplo que na verdade aconteceu no exercício de 2013, a Prefeitura destinou através do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional e a Lei de Incentivo um milhão de reais. Quer dizer, se tivéssemos os 15% de contrapartida, já teríamos mais 150 mil. totalizando um milhão e 150 mil reais. Lembrando que ainda teremos, dentro do um milhão destinado, os 100 mil para ser revertido para projetos que não conseguiram fonte de financiamento. Então, eu creio que esse é um trabalho sério dentro da política municipal de esportes. É um trabalho que visa valorizar as pessoas que estão trabalhando há muitos anos porque o esporte ele é dividido em quatro categorias, vamos dizer assim. O esporte de lazer, a iniciação esportiva, que daí nós falamos da massificação, nós temos o esporte educacional, a educação física que a gente tem nas escolas e nós temos o alto rendimento. e nenhum é mais importante que o outro, todos são importantes. Então, dentro dessa política municipal de esportes, nós precisamos fortalecer isso e a empresa, nesse momento, demonstrar que, de fato, é uma empresa preocupada com a cidade. o senhor permite uma parte? Permito. Desculpa, eu não estou entendendo, mas vamos fazer aqui só uma colocação com relação à arrecadação. Por exemplo, o IPTU arrecadado em 2012 foi de 28 milhões. O IPTU de 2012 foi arrecadado 28 milhões. Certo? Pelo que eu entendo, não sei se é isso... Não, o senhor está vendo isso, vereador? Não, não, estou só simulando, tá? Porque, na verdade, a lei que o senhor propõe está fundamentada na arrecadação, no pagamento de IPTU e... Da empresa. Isso, exatamente. E ISS, né? Imposto sobre serviço, enfim. Aí, o que acontece? Vamos imaginar aqui, por exemplo, essa arrecadação de IPTU de 28 milhões, aí o senhor diz que de 10%, o projeto do senhor vai subir para 15% no incentivo, é isso? Não, deixa eu explicar. Porque era 10%, agora é 15%. Não, então, o que está no projeto é a legislação que já existe, que é a do Fundo de Apoio de Esportes. Você falou perfeitamente que era 10%, o senhor quer mudar para 15%, não é isso? Não. Não, não é isso. Não é isso? O que não. Na verdade, os 10% que é destinado para o FADEMP, isso já existe. Eu quero lembrar, Fernando, que nós não estamos falando de 10% sobre o montante do IPTU e do ISS do município. Nós estamos falando daquilo que a empresa pode reverter para o esporte. Então, nós temos alguns números, Chaves, por exemplo, 20% é o limite que ele pode investir no esporte. Correto? Até aí tudo bem? Sim, correto. 10% do valor captado tem que ser revertido para o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. É a lei hoje, essa é a lei. Correto, correto. O que nós estamos acrescentando são os 15% de contrapartida que não saem dos cofres públicos. É a empresa que vai repassar para o projeto 15% de contrapartida. Então, não tem renúncia fiscal, não tem nada. A empresa repassa os 15% para valorizar um pouquinho mais o projeto. Então, perfeitamente, mas se fizesse uma conta bruta dos 28 milhões de arrecadação só do IPTU seria aproximadamente 330 mil reais. Mas não tem relação com a arrecadação total do município. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso porque só tem mais... Ok. É outra legislação. Tá bom? Então, eu fico feliz e acho que a Rose também de a gente estar podendo apresentar essa propositura nas vésperas do dia do profissional de educação física. Eu acho que a gente vai ter um ganho no esporte muito grande e antes só de encerrar e pedir o voto de vocês eu quero fazer um convite porque amanhã ligado ao esporte que amanhã nós teremos um jogo da Copa Federação Jacareí e Corinthians um jogo de futsal que vai acontecer um jogo que vai acontecer no Educa Mais Paraíso e as pessoas antes do jogo podem trocar o ingresso com um quilo de arroz ou um litro de óleo então fica o convite amanhã às 19h30 no Educa Mais Paraíso e eu espero poder contar com o voto dos nobres pares para esse projeto tão importante para o esporte da nossa cidade muito obrigado pela atenção de vocês o projeto continua em discussão e aí Obrigado. Eu quero cumprimentar mais uma vez nossos queridos telespectadores, nossos queridos internautas que estão nos assistindo mais essa sessão de câmara, mais essa sessão ordinária. Eu quero dizer ao Hernani que em 2000, parece brincadeira, mas em 2000, não, é isso. Em 1996, em 96, nós já estávamos aqui nessa Casa de Leis discutindo a criação do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional do município de Jacarei. Isso em 96. Para 2000, dá 14 anos, mais 3, 17. Então, há 17 anos, foi instituído nesse município o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional do município de Jacarei. E nessa época, esse projeto foi muito importante para nós e nós demos maior atenção a esse projeto, porque na época eu já era um atleta que eu representava essa cidade nos jogos regionais, nos jogos abertos no interior, enfim, dentro do município e fora do município, onde a gente já representava essa cidade, e no meu caso, como um atleta de atletismo. E aí, em 96, esse projeto sofreu uma nova mudança em 96. E, ou melhor, em 2001, ele sofreu uma mudança novamente. E, em 2004, eu estava aqui novamente discutindo esse projeto, a alteração desse projeto, desse projeto, e depois eu sofri a alteração pela Lei 4.943, de 7 de fevereiro de 2006, que depois sofreu alteração na Lei 5.034, de 2007. Então, eu digo para você o seguinte, o FADEMP, ele realmente foi um projeto muito importante que veio apoiar os atletas não profissionais, incorporando as empresas com visão voltada ao esporte para que ela colaborasse para com o esporte não profissional da nossa cidade. E hoje, praticamente, 17 anos depois, estou eu aqui discutindo uma emenda, uma emenda da nobre vereadora Rose do Hernando da Rose, alterando, né, o projeto 4.943, 7 de fevereiro de 2006. Agora, o que eu acho gozado, Rose, é que vocês não citam nessa, o que eu acho interessante, que vocês não citam nessa lei a lei atual, que é a lei 5.034, 2007. Então, vocês alteram a lei 2006, mas não citam a lei 2007, que é a lei atual do FADEMP. Você entendeu como é que é? Você entendeu? Porque a lei do FADEMP, nobre vereador, eu não modifico a lei do FADEMP, eu estou modificando a LIFE. Eu não tenho, eu posso, eu poderia citar, mas eu não estou, o vereador Hernando pode também explicar para o senhor, eu não estou mudando a lei do FADEMP, eu estou mudando a LIFE 4.943, de 7 de fevereiro de 2006. Bom, de qualquer forma, eu não venho aqui para complicar e nem para um problema. Eu acho que tudo que é voltado para o atleta, não profissional ou profissional é válido. Então, portanto, eu sou favorável a esse projeto de lei. O projeto continua em discussão. mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer rapidamente aqui, e vou tentar ajudar o vereador Hernando. O projeto, ele relativamente é bem simples. O que nós estamos alterando aqui nessa lei, na lei de 2006, é que antes, quando a pessoa apresentava um projeto para a empresa e aquele recurso a ele era disponibilizado, 10% desse valor, ele destinava ao FADEMP. ou seja, se ele pegava 100 mil, ele repassava 10, ficava com 90 para o projeto. O que é que está se fazendo hoje? Se o projeto ele está estimado em 100 mil, haverá uma outra contrapartida da empresa, do incentivador, que será 15%. Por quê? Antes, esse valor que era repassado para o projeto, na verdade, na verdade, ele é parte de uma quantidade que já seria paga ao poder público, através dos impostos, ou IPTU, ou ISS. E não entrava exatamente nada do bolso do incentivador. porque naquele momento a ideia era fazer com que as empresas acreditassem nesse projeto. Portanto, na verdade, era um caminho que nós encontramos para que houvesse um incentivo ao esporte. O que nós estamos alterando hoje é o seguinte, ele vai continuar dando aquele valor, parte daquilo que ele pagará como imposto IPTU ou ISS, mas ele terá que dar um incentivo do seu próprio bolso, o que na verdade nós chamamos de patrocínio. E a ideia que se coloca nesse projeto é que esses 15% sejam repassados para o FADEP. Ou seja, o FADEP, além de ter mais dinheiro, a empresa realmente colocará dinheiro, colocará valores em cima desse projeto. Vai se tornar um patrocinador. Então, eu não vejo muita dificuldade no entendimento desse projeto? Pois não. Na realidade, nós fizemos uma emenda corretiva que estava meio confusa mesmo. Que na realidade, esses 15% vai para o FADEP, mas automaticamente vai para o empreendedor, para...